A Sofia não ficou tão irritada com aquele papel alumínio que o Sino colocou. Eu quero armar alguma coisa que ela fique com muito medo. Não só ela, mas a família dela toda. Mas pra isso, eu vou precisar de uma ajudinha. A ajudinha da minha amiga vampira. Julieta! Hã? Ai, meu Deus, que exulto! Eu vou ter que falar de novo, que você tem que me avisar quando for me chamar. É uma coisa do ratinho. Então, eu tenho um plano e preciso que você me ajude. Vem aqui que eu vou apontar no seu ouvido, que vai que o Sino tá por aí, escute. Eu te ajudo. Ai, que exisíssima! Eu vou lá, tá bom? Não vou rápido. Ah, não. Eu vou querer comédia. Não, não, não. Terror. Ah, não. Comédia. Não, não. Quero terror. Pega o controle. Ai, tô muito ansiosa. Ai, tem uma de comédia romântica pra assistir com meu crush. Vamos assistir comédia, amor. Erro. Sapo. Ah, não. Mas de vampiro, não? Sim, sim. Não, amor. Eu vou não te ver de filme de vampiro. Ai, não. Não quero. De vampiro, eu não quero. Vai começar o filme. Ai, eu já tô com medo. O filme nem começou. Olha que horrível. Aquela cara... Ai, a mamãe e o papai estão assistindo o filminho. Eu vou dar um biscoitinho lá pra ele. Olha os dentes daquele vampiro. E aí, amor. Sofia! Você tem um papado por assim, Sofia? Se você faz uma, agora tem duas. Ai. Que escutinho, cara. Pelo amor de Deus, Sofia. Parece que você me mata. Ai, calma, mãe. Porra, olha o tamanho daquele dentes daquele vampiro ali. Ai, que massinho. Você acha que uma vida existe, Sofia? Não. Não, deixa eu fazer. Vem. Ai, eu não quero assistir filme. Pelo amor de Deus. Não dá pra assistir filme com você não, hein? Verdade. Alô? Não dá pra assistir, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O papai e a mamãe não dão certo pra ver filme. O que que é aquilo? Uma caixa? Será que é o presente da mamãe? Ai, que legal. Será que é o quê? Eu vou lá ver. Uau. Hum, moçando. Ai, tô com medo. Ah, mas a mamãe não vai mandar nada pra me machucar, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, meu Deus. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, o que que aconteceu com ela? Ela vai esquecer do modo que eu quero um vampiro. Tem alguma vampira aqui dentro de casa. E você falou que o vampiro não existe. Eu não pensei que ela existisse. Claro que existe. Ainda bem que a gente assistiu esse filme. Você viu o que que a gente espanta eles? Um alho. Olha, eu tive um plano. Vamos pegar um alho e vamos andar pela casa. Porque a gente vai encontrar. E o que que a gente vai fazer com ela? Ainda eu não sei. Mas primeiro vamos espantar o vampiro que tem dentro da nossa casa. Você não vai porder a gente também. Ai, que beijo. Vamos lá, vamos lá pegar um alho. Uma hora depois... Tô com tanto medo. Calma, calma. Calma, vai você na frente. Vai você na frente. Ai, vai você na frente. Calma aí, meu amor. Calma aí, meu amor. Calma aí, meu amor. Calma aí. Eu tenho muito medo. Não jogou mágico? Não precisa jogar, eu não tenho nada aqui. Não gasta o alho à toa. Calma aí. Aqui não tem nada. Vamos lá no nosso quarto. Vamos. Vai, meu amor. Não me empurra. Eu tô pescendo, calma. Shhh. Aqui não tá. Mas eu tô com mais medo ainda, sabe por quê? Por quê? Porque se não tá aqui, só pode tá no banheiro. Eu acho que eu vou desistir dessa busca. Não, não. A gente tem que ir no banheiro. A nossa filha tá lá desmaiada. Então vamos por ela. Mas você vai na frente. Como sempre, né? Você não falou que não existe vampiro? Que você não tem medo de vampiro? E vampiro, e vampiro, e vampiro? Você pode ir, por favor? Tá bom. Vamos lá no banheiro. Ai. Vai dar um dia direitinho, né? Eu tô tomando conta da parte de trás. Deixa de ser medrosa, vai, amor. Mas não é você. Não, amor. Não, vai você. Vai, amor. Caramba. O banheiro é pequeno, né? Então, ele só pode estar atrás da porta. Vampiro, eu sei que você tá aí. Eu sei. Trabalho, trabalho. Não tem nada aqui atrás. Não tem nada. Ai. Vamos voltar pra sala e tentar salvar a nossa pequenininha. Ai. Mas a gente não pode montar esse alho pra ela, né? Verdade. Porque vai lá vampira? A gente não pode fazer isso. A gente guarda esse alho lá na cozinha. Ai, tá vindo na minha filha. Vamos. Ai, não. Eu tô tão triste. A minha filha virou uma vampira. E eu não sei por que isso aconteceu com ela. Ela é tão linda. Nossa. Mas que cordão estranho. Olha que cordão mais feio. O que é isso? O que é isso? Será que quando ela se transformou em vampira, ele apareceu nela? Ai, pô. Tira esse cordão dela. Vai. Tira dela. Tira. 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 Você tá bem? Vamos ficar. Foi seu pai que pegou o pote e bateu na tua cabeça? Não chove, não é estranha. Da onde você tirou esse colar, Sofia? Não é, não foi um presente seu? Presente meu? É. Eu acho que não, Sofia. Já entendi tudo. Depois que você colocou esse colar no pescoço, você virou vampira. Você está se sentindo bem, filha? Mais ou menos. Bem, filha. Não. Sofia, nós temos que jogar esse colar no lixo. Será que a gente vai guardar isso? Muito bem. Mas você me promete que nunca mais coloque isso no seu pescoço? Tô com medo. Tá bom. Vamos guardar ele e nunca mais colocar isso no pescoço. Sinho que pariu, viu? Ai, que horrível! Ai! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma